Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne no Palácio da Alvorada com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, logo mais às 9h30 da manhã e também às 3h da tarde. Às 4h30 da tarde o encontro vai ser com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União a lista com 124 municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Bom, outros dois municípios também foram reconhecidos em estado de calamidade pública. O reconhecimento do governo federal, com esse reconhecimento do governo federal, os municípios têm até 10 dias para apresentar a documentação de um plano de reconstrução e assim agilizar o repasse dos recursos federais. E termina amanhã o prazo para que os selecionados em segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, apresentem as documentações que comprovem as informações prestadas no ato de inscrição ao programa. Bom, amanhã também os alunos devem apresentar as documentações nas instituições de ensino superior. Para conhecer a lista completa dessa documentação, acesse o site do ProUni. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí E aí